A Associação de Moradores pode ajuizar a ação de cobrança de até 40 salários mínimos no Juizado Especial. O entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao dar provimento a recurso especial de uma associação de proprietários, a quarta turma do STJ reformou a córdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que extinguiu a ação de cobrança da entidade, que é a Associação Civil, perante o Juizado Especial por ausência de previsão legal expressa para que pudesse demandar nesse juízo. A relatora ministra Isabel Galotti ressaltou que o STJ reconhece a possibilidade de o condomínio litigar no Juizado Especial e, para fins de competência, equipara as associações de moradores ao condomínio pela similaridade de interesses. Segundo a ministra, essa jurisprudência se alinha ao entendimento de que o valor da causa é o primeiro critério para definir a competência no âmbito dos juizados especiais, pois as associações de moradores ou proprietários representam em juízo uma coletividade de pessoas físicas na defesa de seus interesses mediatos.